Olá, bem-vindos, o programa Ronda está começando, fiquem conosco, muitas informações vão passar por aqui, deixa eu falar com a minha produção, bem-vindos mais uma vez, vamos levar audiência e informação para esse povo que gosta de nos acompanhar, olha, eu vou falar sobre o caso Jorge Alves, eu não sei quantas milhares de vezes eu já toquei nesse nome aqui no programa, mas seguramente é um dos nomes que eu mais citei na vida, Jorge Alves, sabe o que vai acontecer agora de novidade nesse caso? A defesa anunciou que exatamente, hoje é que dia? Quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 4, é? Isso aí, quarta-feira, a defesa entra exatamente hoje com o pedido de liberdade, é um novo pedido de habeas corpus para Jorge Alves e Juliana Salles, me parece que o pedido anterior perdeu o objeto, é o que a defesa está justificando, por isso houve uma negativa, pois agora haverá um novo pedido de habeas corpus e cada situação será pontuada, segundo a defesa, de forma separada, significa dizer que as argumentações serão diferenciadas para cada um, para cada um, portanto, esse pedido vai ser apresentado ainda hoje, nós não sabemos com que data ele vai ser analisado, mas os nossos telespectadores que estão nos acompanhando acompanham esse caso com uma atenção grande, a atenção é sempre muito grande nesse caso aí, porque Jorge Alves está preso, Juliana também presa, o Ministério Público afirma que Jorge Alves estuprou, matou, cometeu ali o homicídio com muita violência, aliás, duplo homicídio, porque foram dois neste caso, e aí cometeu a atrocidade toda nesse endereço que nós acabamos de mostrar, depois a Juliana foi presa e o pedido da Juliana, ele é um tanto diferente do Jorge, hoje, numa contextualização jurídica, porque existem decisões que foram tomadas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que diferenciam bastante a situação, no caso, Juliana é mãe e ela tem uma criança de dois anos que está amamentando, então, isso vai embasar também o pedido dela, ela está sendo acusada de omissão, Jorge, não, diretamente seria o autor, mas a defesa está entendendo que há subsídios jurídicos para pedir a liberdade dos dois, portanto, o pedido vai ser apresentado nesta quarta-feira e nós vamos continuar acompanhando esse caso, caso que mexe com todas as pessoas, mexe com todo mundo, é um negócio, viu, pensar no sofrimento dos garotos Joaquim e Cauã, o que aconteceu em 21 de abril, naquela madrugada terrível, aqui na cidade de Linhares, realmente não é bom, não é nada bom, aliás, é pesadelo, mas o pedido vai ser apresentado, portanto. Pode voltar aqui para mim, ainda hoje eu vou atender moradores de Soretama, atenção, chegaram novas informações, novos vídeos, protestos de moradores em Soretama, que reclamam do acúmulo de lixo, lixo está acumulado, e aí os moradores estão lembrando o seguinte, tem que gastar com aquilo que é prioridade, ou então muita coisa vai deixar de ser feita. Eu já demandei à Prefeitura de Soretama para nos responder sobre essas colocações dos moradores, e nós continuamos aqui aguardando os posicionamentos da Prefeitura de Soretama, mas chegou um vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar, vou poder mostrar, né, daqui a pouco eu vou mostrar, é mais um morador protestando, poxa, pelo amor de Deus, o lixo está aqui na minha rua, tem esgoto a céu aberto, tudo isso acontecendo, e os gastos vão acontecendo, morador dizendo, daqui a pouco a gente vai mostrar. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Gente, olha, eu, como disse agora há pouco, demandei à Prefeitura de Soretama, estou com o meu e-mail aqui aberto, e é sempre assim que a gente faz, a gente demanda através de e-mail para oficializar, é uma abordagem de jornalismo sério, oficial, sobre aquilo que acontece. Nós recebemos um vídeo, que eu vou mostrar já já, de um morador, acredito que é do Dalvo Loureiro, quero abraçar a todos que estão no Dalvo Loureiro, se os moradores estão, poxa, preocupados, o lixo ficou acumulado, tem esgoto a céu aberto lá, e aí até agora nada foi feito. O morador reclamando aqui no programa, e eu estou aguardando, olha só, vamos entrar de novo aqui no meu e-mail, estou aguardando a resposta da Prefeitura sobre isso, quando é que resolve o problema? O morador faz uma ligação dos gastos que aconteceram, cita eventos que aconteceram, e do outro lado, alguns serviços básicos que estão sendo deixados de lado. Vamos ouvir o morador, coloca aí, põe no ar. O bairro Dalvo Loureiro fica assim, ó, esgoto no meio da rua, lixo no meio da rua, porque enquanto o prefeito está trazendo o cantor de fora, não está pagando os gari, os gari estão sem receber, então é assim, olha lá para baixo, lixo no meio da rua, a situação que está aqui, os latão de lixo, esse é o país que o prefeito está dando o bairro. Então, o morador está dizendo que é necessário gastar com responsabilidade, se tem problemas de saneamento básico para resolver, e do outro lado tem eventos musicais para serem exibidos, contratados, gasta-se dinheiro público, é claro que eu preciso ir pela linha da prioridade. O que é a prioridade? É resolver isso, e o lixo continua acumulado. Existem vários problemas em saúde do lixo estar da forma que nós estamos mostrando. Acumula um monte de coisa, além do mau cheiro, além do mau cheiro, entre outros. O morador, gente, tem razão, ele tem razão de contestar. Afinal de contas, esse dinheiro que para na prefeitura, você sabe onde vem? É do imposto que se paga. Então, é dinheiro do próprio morador que deveria ser investido nas prioridades. Mas o morador está dizendo que nada foi feito, disse que já fez essa reclamação à prefeitura, e aí eu estou aguardando a resposta da prefeitura. Deixa eu entrar de novo aqui. Vai que respondeu, né? Vai que respondeu. Eu gosto de fazer isso ao vivo para mostrar lisura, para mostrar que a gente não tem esse negócio de politicagem, não. Aqui nós vamos atender o morador. Chegou a demanda, nós vamos perguntar à prefeitura se procede ou se não procede, e aí nós vamos ver. Olha só, a prefeitura ainda não nos respondeu. Na verdade, não é nos responder. É responder a este morador que está querendo saber o que está sendo feito com o meu dinheiro, como é que ele está sendo gasto, e por que o serviço básico não foi feito aqui. Coloca de novo, produção. Coloca lá para a gente mostrar. O morador fez questão de filmar. Ele filmou tudo. Olha que trem nojento. Isso é nojento demais. Vamos falar sério, rapaz. Essas coisas não podem acontecer no município igual Souretama. Agora, é necessário dar prioridade, porque senão isso aí vai ficar sem fazer. É isso que nós estamos falando aqui. A gente não pega no pé de ninguém. Mas se derem prioridade, coisas assim não vão ficar assim como nós estamos mostrando, como esse morador está mostrando. Eu só lamento, lamento que a coisa tenha chegado nesse nível aí. Município de Souretama, de pessoas trabalhadoras, ordeiras, que cobram, se utilizam do seu direito. É de cobrar. Não merece passar por isso, não. Tomara que a prefeitura nos responda, responda a este morador que mandou essa demanda para a gente. Está legal? É assim que a gente trata o jornalismo. Ó, daqui a pouco de volta tem outras informações do programa. Sai daí, não. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Líder de Audiência. O negócio é o seguinte, hein, gente? Eu vou deixar claro que a gente gosta muito de dar um giro pelo Estado, porque tem muita coisa acontecendo. E a nossa audiência não é apenas local. É uma audiência local, regional, porque chega em vários outros municípios e até municípios fora do Espírito Santo. A gente quer agradecer muito a isso aí. Mas o grande detalhe é que em muitos municípios do Espírito Santo, a criminalidade cresceu demais. Onde não havia criminalidade, agora há, e numa escala gigantesca. Eu estou falando de Colatina, essa cidade vizinha que eu gosto demais. Minha filha nasceu lá em Colatina. Eu tenho uma afinidade com essa cidade. Mas fico triste em saber que a criminalidade tem crescido demais nessa região. Olha a matéria que eu vou trazer agora. Tentativa de homicídio. A gente não via falar muito de tentativa de homicídio em Colatina. Mas, infelizmente, agora essa é uma realidade. Tem uma abordagem dessa aí, não tem produção? Se tiver, põe no ar. O morador de rua, Claudeir Costa Santos, de 35 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, após tentativa de homicídio. A vítima é outro morador de rua. A confusão aconteceu na Praça Sol Poente, em Colatina, local onde os dois residem. De acordo com um boletim da Polícia Militar, usando metade de uma tesoura, Claudeir desferiu quatro golpes na vítima, sendo três nas costas e um no pescoço. A motivação, segundo o autor do crime, foi o fato de ter sido xingado pela vítima. Claudeir estava visivelmente embriagado, de acordo com os policiais. O homem ferido foi levado ao pronto-socorro do Hospital Silva Vidos e passa bem. Pois é, tomara que uma boa investigação resolva isso. Mas, mas, um dia é da caça e o outro é do caçador. É, um dia é da caça e o outro é do caçador, amigo. Tem gente comandando o tráfico de drogas aí em Colatina e acha que não vão ser encontrados. Pode esperar que você vai ser encontrado pela Polícia Militar, por investigadores da Polícia Civil, teve gente presa em Colatina. Eu quero trazer esta informação. Põe no ar. Dentre os dois detidos, um menor, de 16 anos. O outro é Jefferson Torres, de 28 anos. Eles foram abordados em um bar no bairro Perpétuo Socorro, aqui em Colatina, por volta das seis horas da noite desta segunda-feira. Com Jefferson, foi encontrada grande quantidade em dinheiro. Já o menor carregava 14 pedras de craque. Os policiais militares foram até a casa do menor para informar aos pais sobre a ocorrência. E lá, encontraram mais um tablete de craque, pesando aproximadamente 24 gramas, seis munições calibre .38 e uma munição picotada calibre .32. Os envolvidos e todo o material apreendido foram levados ao DPJ de Colatina. Uma hora, a casa cai. E foi exatamente o que aconteceu. Vou falar de uma notícia que é boa para a aviação, para aumentar o número de voos aqui no Estado. O governo do Estado está falando agora em reduzir o ICMS para combustível de aviação, voltado para a aviação. É isso? A produção está falando aqui. E eu estou logo pegando. Então, gente, isso é importante, porque vai aumentar, consequentemente, o número de voos aqui no Estado. Mais barato, ICMS mais barato. Então, vamos saber dessa informação? Vamos lá? Põe no ar. A assinatura do convênio aconteceu nesta terça-feira, no auditório do Terminal de Passageiros de Vitória. A alíquota do ICMS no combustível para aviação, hoje de 25%, pode ser reduzida em até 7%. O ponto fundamental para o governo do Espírito Santo é que nós aceitávamos uma redução de alíquota. A alíquota praticada é uma alíquota de 25%. Nós aceitávamos uma redução de alíquota, mas nós queríamos uma contrapartida das operadoras. Que tipo de contrapartida? Mais voos. Mais voos para atender melhor aos nossos passageiros. Atender também, além de atender os capixabas que querem sair do Estado, aqueles que querem vir ao Estado. Para uma visita, para uma atividade de turismo e assim por diante. E aumentar os voos também de cargas. Construímos uma fórmula que eu acho engenhosa. A expectativa é que a redução incentive as operadoras a abrir novas rotas. Tanto para voos nacionais, de carga e até internacionais. São três tipos de voo internacional, doméstico, cargueiro. Envolvendo, inclusive, a possibilidade de conexão para além de Vitória. Qual seja, operando em outra cidade que não apenas Vitória, dentro do Estado do Espírito Centro. Segundo o presidente da Associação de Empresas Aéreas, a ABA, as quatro companhias que atuam no Estado já se interessaram em aderir ao termo. O que nós fizemos foi trazer todas as empresas aqui para uma negociação muito detalhada, muito técnica, muito sustentada em dados estatísticos e econômicos com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Turismo do Estado. E esses números foram checados no detalhe, para usar uma expressão popular, pelos técnicos da Secretaria de Fazenda. E a partir daí eles compreenderam que com o crescimento do número de voos que é decorrente da redução das alíquotas e torná-las, digamos, equiparadas ao que já ocorre ao redor do Estado, você vai ter um incremento dos voos, portanto, embora haja uma leve perda de receita, ela é leve porque há uma recuperação da parte da receita, à medida que você aumenta o volume do consumo do querosene de aviação em relação ao que é consumido agora. O termo assinado agora segue para a Assembleia Legislativa. Com a aprovação, a expectativa é que a redução no ICMS seja aplicada entre 180 a 210 dias. A expectativa é que a assinatura do termo ajude no desenvolvimento do Estado como um todo, do turismo à agricultura. Ele é desenvolvedor de todos os arranjos produtivos do Estado, no sentido da agricultura, os produtos da agricultura familiar. Quando você permite vender o produto fora do Estado, com a lei que foi aprovada agora, ele abre o universo para que esses produtos fabricados pela agricultura do capixaba sigam para o Brasil e para o mundo. E aí eu sei da ansiedade de vocês de estar querendo saber qual é a origem, qual é o destino, qual é a cidade. O que eu garanto para vocês é que as companhias aéreas vão colocar voos nacionais, voos internacionais e voos regionais que nos atendem economicamente falando e turisticamente falando. São, na verdade, grandes incentivos e a gente precisa enaltecer isso aí. Os governadores não querem nem ouvir falar em reduzir ICMS de combustíveis. Mas é importante, principalmente o que é usado para a aviação. A gente recebe com uma felicidade grande uma notícia dessa. No terceiro bloco do programa nós vamos falar sobre agrotóxico, mas nós vamos fazer a diferença do inseticida para o agrotóxico. Quando é que ele se torna o agrotóxico, mas é inseticida? Você faz essa ligação aí na sua propriedade? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso no Ronda. Fique aí, volto já já. Vamos seguindo com o terceiro bloco do nosso programa. Eu estou recebendo Mauro Rossoni Jr. Você já me ouviu falar aqui de Mauro Rossoni Jr. como diretor técnico do Incapé. E como diretor técnico do Incapé, ele atendeu a agricultores. Nós falamos de novas tecnologias. Hoje nós vamos dar orientações para aqueles que lidam com produtos agrotóxicos. Uma realidade nossa. E é sempre bom trazê-lo aqui no programa. Tudo bem? É uma honra tê-lo aqui de novo? Mas é, é sempre um prazer meu poder estar aqui com vocês, com nossos telespectadores, explicando um pouco sobre a nossa agricultura, eles poderem entender um pouco dos problemas. A gente entende os problemas deles, mas a gente tem que passar um pouco de orientação e minimizar todos esses problemas aí que eles estão sofrendo. E cada dia que passa, aumenta mais a burocracia. Então, se aumenta a burocracia, a gente precisa saber como agir. Produção, coloca umas fotos aí para mim, chegaram para mim, fotos de pessoas utilizando agrotóxico. Tem fotos de como se vestir, de como aumentar a própria segurança nessa história dos agrotóxicos. Coloca para mim, por favor, essas fotos aí que nós já analisamos agora há pouco. Nós analisamos essas fotos, olha aí, ó. Esse descarte aí, muitos agricultores conhecem bem. Olha como esse rapaz está vestido. Existem regras, Maurinho? Primeiro, vamos falar do descarte. Para descartar esse material aí, não pode ser de qualquer jeito. Isso aí, José. Então, a gente vem acompanhando durante muita trajetória, né? Desde quando a gente foi secretário municipal de agricultura aqui em Ares, aí a gente foi para o Incapé. E N ações de conscientização aos produtores rurais vem sendo trabalhada. Então, hoje, as pessoas estão trabalhando muito isso. A agricultura sempre foi a bola da vez, mas dessa vez está de fato como mostrando em todas as mídias a importância que a agricultura tem dentro do nosso estado, dentro da nossa região. A nossa cafeicultura é uma potência mundial, todo mundo vem aqui conhecer. Mas, do outro lado, a gente sabe que existe o uso do defensivo agrícola, que eu gosto de falar que quando ele é bem usado, ele é um pesticida, ele é um defensivo agrícola. Mas, a partir do momento que ele é mal usado, ele se torna um agrotóxico. É um agrotóxico, é verdade. Então, a gente tem que saber diferenciar. Eu sempre venho conversando isso, onde a gente escreve, nas colunas, nas partes que a gente tem a oportunidade com você aqui, Oséias. Várias vezes a gente já tocou nesse assunto. E não tem lugar melhor do que aqui, no seu programa, no Ronda Cidade, para a gente poder falar sobre esse assunto. Então, as embalagens têm regras. Antigamente, era meio que adeus dar água, todo mundo fazia o que queria. Jogava em qualquer lugar. Usava aquilo para usar, até para botar água. Até perto de uma nascente. Dá só uma olhada. Essa foto aí, essa última, foi muito interessante. Depois eu quero que a produção volta lá. Nessa última foto. A embalagem foi deixada perto de uma nascente de um rio. Isso aí, dentro do rio. Gente, é terrível, né? E vários produtos, Oséias. Não só a contaminação para a bebida, para quem usa aquela água para consumo próprio de animais, de sedimentação animal, você tem um problema também de morte e acabar com a vida aquática. Então, você tem problemas ali de inseticidas, problemas de herbicidas que vão matar ali aquela flora aquática que é muito importante às águas para ir reciclar o oxigênio. Então, são N problemas que acontecem, que às vezes as pessoas nem enxergam, só pensam na mortalidade da pessoa, do animal, do ser humano. E não pensa na natureza, né? Não pensa tanto na natureza. Qual a melhor forma do descarte nesse caso aí? Então, hoje existe o centro de descarte, né? Então, Niares hoje é uma referência de um local de recolhimento de embalagens vazias. A gente tem uma central de recebimento aí, a parceria da Assoagris, liderado pelo nosso amigo Oliveiro, em parceria com a Impev, que é o órgão nacional que comanda essa parte de reciclagem de embalagens vazias, o recolhimento. Então, isso aí associado a várias pessoas só tende a crescer. Então, é importante falar o que está acontecendo agora. Vai ter amanhã, a gente já aproveita, né? Estamos aí em nome até, dando um agradecimento à Prefeitura Municipal de Linhares, junto com o secretário da Agricultura, Franco Fiorotti, que estão fazendo um movimento amanhã, lá na região da Japira e de São Rafael, onde vai ter a unidade volante, que vai recolher as unidades, as embalagens vazias, desses agricultores, que às vezes estão ali estocados há muito tempo. Era uma obrigatoriedade, e é uma obrigatoriedade o produtor que compra, levar a sua loja que ele comprou e devolver as embalagens vazias. Mas a gente sabe que isso não vem bem acontecendo, porque, muito pela falta de conscientização de muitos anos, as pessoas novas, os jovens do meio rural, já estão tendo esse feeling um pouco melhor, já estão entendendo que essa prática é importante. Então, essa parceria dos órgãos, que trabalham com isso, o INCAPER presente também. Então, você tem uma série de entidades, como Prefeituras, como Impev e Assoagres, que são quem comandam isso aqui no Estado hoje, junto com o IDAF, INCAPER, SEAG, Estado. Então, a gente tem que conscientizar, para a pessoa entender que ele tem que devolver, para que essa embalagem não sirva para o cara que não sabe o que é, botar uma água para dar, até para beber, até dentro de casa. Então, a gente tem que levar isso, é importante o produtor se conscientizar, pegar o que tem de vazio lá, levar, ele não vai ser penalizado com nada, pelo contrário, quem quer é que possa... Mas não jogar nos rios. Não jogar no lixo, não tacar fogo, não deixar ali para reutilizar aquilo como um utensílio dentro da sua casa. É isso que eu ia falar, tem gente que usa aquilo ali para colocar água. Não, eu vou colocar água aqui e vai ficar tudo certo. Não, né? De jeito nenhum. É querendo ou não... Vai provocar um dano gigantesco para a saúde. Muito, e muitos desses danos, às vezes, só vão aparecer depois de muito tempo. Você sabe quais são... Olha como é importante isso. Homem do campo, não apenas de linhares. Eu sei que o Ronda é visto em várias cidades do Espírito Santo e até do Brasil. Pelo amor de Deus, descarta esse negócio direito. Não leva para casa para colocar um galãozinho de água lá, que água potável. E você vai lá e coloca dentro de um galão desse. Já deixou de ser potável, já se tornou veneno. Veneno para a família inteira. Para todos. Então, aqui na cidade de linhares, tem local exato para descarte. Mas você pode levar também na loja que você comprou. O inseticida, não o agrotóxico. O inseticida. O pesticida. O pesticida. O inseticida, muito bem. Porque você é produtor de tanta gente falar, de tanta sociedade falar, você já está usando direito o seu pesticida. E, com certeza, aquilo não está sendo mais um agrotóxico que está causando mal. Pelo contrário, você está levando alimento para a sociedade, você está fazendo o correto. A gente sabe que tem muita gente fazendo coisas. Tem muitas imagens aí passando, que a gente vê o cara aplicando o sem EPI, só de chinelo. O que é o EPI? Vamos falar aqui o que é. Exato, José. Bom você ter pontuado. Então, a gente tem o EPI, vai ser o equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual. Isso é obrigado ao produtor rural fornecer aos seus colaboradores. Quem é um agricultor familiar, ele tem que ter. Então, na hora dele comprar o seu defensivo agrônico. É uma segurança, né? Exato. Então, você vê aí, o rapaz está bem na televisão, bem colocado, com a roupa toda completinha. Ali ele não vai ter contaminação ou vai evitar que aconteça. Então, porque o mínimo de gota que vai na pele, isso pode causar um problema. E existe variação de defensivos. E vamos botar assim, ele exposto, olha lá, o rapaz sem nada. Não pode, né? Não pode. Essa é a forma de não se fazer. De não se fazer. Muito bem. Porque ele vai ser contaminado e tem várias contaminações. Uma que vai causar uma intoxicação na hora. Isso pode levar até a morte. Ou uma que vai ficar ali, né? Agindo. Ao longo do tempo, de repente, pimba. Acontece. E a gente vê vários problemas que estão acontecendo de câncer e várias coisas. Então, assim, é um problema sério. Isso a pessoa, as pessoas têm que entender o que fazer. E hoje a gente tem que aproveitar que o Brasil é o líder mundial de recolhimento de embalagens vazias. de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Então, a gente tem que pegar, aproveitar isso, Oséias. Porque isso faz com que a nossa agricultura cresça e é uma agricultura consciente. Para lá na frente não falar essas reportagens que acontecem, principalmente dessas pessoas que fazem um sensacionalismo muito grande em prol de uma cultura só, ou de uma questão, ou de uma ideologia. E vem falar que o Brasil é o maior consumidor de defensivo do mundo. Mas nós somos a maior agricultura do mundo. Verdade. Produzir alimento. Não é um alimento que a gente come, não, Oséias. Eu não vou dizer esse alimento, não. Porque a gente já tem feiras agroecológicas, feiras orgânicas, várias coisas. O grande problema do uso do defensivo, do agrotóxico, é em produzir matéria-prima para outros alimentos. Como que você vai ser o maior produtor de boi do mundo? Como que esses bois vão comer? Você precisa de ter uma suplementação. E para produzir esse milho, para produzir esse cereal, para produzir esse complemento? Para você fazer a ração dos frangos e porcos? Somos os maiores. É uma série de fatores, não é? Exato. Então, assim, existe isso. Mas a conscientização está aí. Os agrônomos, os engenheiros agrônomos precisam estar atuando. E a gente tem que trabalhar para isso. Porque a valorização da categoria agronômica parte daí. E é aí que traz segurança ao produtor rural. Muito bem. Quem está atuando, então, assim, importante, José. Obrigado por ter esse espaço. A gente até te agradece logo. Não, eu só queria deixar claro que quando o Maurinho vem, o tempo passa rápido demais. Passa muito rápido. Eu vou ter que encerrar a entrevista e ter um monte de coisa ainda para a gente abordar. Mas eu quero recebê-lo aqui em outras oportunidades para a gente conversar com agricultores. Linhares tem uma agricultura muito forte. Soretama também, Rio Bananal também. E nós estamos falando para esses públicos aí. Pega essas informações. Maurinho, obrigado por ter vindo. Essas informações foram, de fato, muito importantes. Vai ficar aí nas redes sociais por um bom tempo para que os agricultores tomem conhecimento disso aí. O melhor descarte. Como é que é? EPI, né? O uso do EPI. O uso do equipamento de plantação. Muito bem. Que é importante para evitar muita coisa. Obrigado por ter vindo. José, eu te agradeço. É sempre importante estar aqui conversando com os nossos produtores, com os nossos consumidores de alimento. Para eles entenderem que uma agricultura forte, igual o Brasil existe, precisa de ter pessoas conscientes. E não adianta a gente só vir aqui e falar que está tudo errado ou que está tudo certo. A gente tem que orientar. Existe quem faz errado, existe quem faz certo. E o papel do engenheiro agrônomo, eu sou um profissional da agricultura, eu estou aqui para poder passar essa orientação com pessoas igual você, com a nossa liderança aí da comunicação regional, fazer com que isso chegue ao ouvido e todo mundo que nos vê aprenda um pouco mais. Muito bem. Olha, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Pegue essas informações que serão importantíssimas para que vocês usem no dia a dia. Ronda volta amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.